O mercado financeiro pelo mundo não para. Bilhões e bilhões de dólares são negociados diariamente e ativos financeiros trocam de mão a todo instante. Algumas empresas abrem capital, outras fecham e nesse embaralhado de movimentações, investidores por todo o globo ganham ou perdem dinheiro. Mas a questão aqui é a seguinte, o que você tem a ver com isso? E por que essas negociações que acontecem pelo mundo todo afetam o seu bolso e os seus investimentos? Nesse vídeo, vamos falar da importância da influência do mercado americano nas economias globais e como isso pode mudar a realidade das suas operações. Mas peraí que eu tenho dois recados para você. O primeiro você já deve saber. Então deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações para continuar recebendo os nossos materiais. Já o segundo é, se você ainda não tem o Profit, eu deixei aqui um link na descrição do vídeo para você testar o Profit Pro por 15 dias totalmente grátis. Então aproveite. E agora, bora para o vídeo. Bom, para começar, você talvez já tenha ouvido falar em algum noticiário os seguintes nomes. Dow Jones, Nasdaq, Nise e Bolsa de Chicago. E grave bem esses nomes, pois são índices e bolsas internacionais extremamente importantes, tanto para a economia global quanto para o mercado financeiro brasileiro. E agora eu já vou te contar uma novidade que chegou no Profit. O Recursos Sinais Internacionais da Nelógica. Que é uma novidade que grandes traders e analistas utilizam diariamente e que agora você também vai poder utilizar no seu Profit. E ao final dessa aula, você vai aprender a usar todo o poder desse conjunto de ferramentas para ampliar o seu leque de informações e fazer o mesmo. Pois bem, nós investidores brasileiros estamos acostumados a operar os ativos negociados na Bolsa Brasileira, a B3, que é a instituição responsável por gerenciar as negociações dos ativos que compõem o mercado financeiro no Brasil. No entanto, o mercado financeiro é composto por diversas outras bolsas de valores espalhadas ao redor do mundo, em especial as bolsas americanas, que são as maiores instituições do mercado financeiro global. No entanto, o mundo inteiro está sempre atento às oscilações de preços dos ativos e índices dessas bolsas, porque elas são as maiores referências para o mercado externo. E se você está se perguntando o motivo disso, é bem simples. Grande parte das maiores empresas do mundo estão listadas nas bolsas americanas e, consequentemente, há muito capital investido nessas bolsas. Capital do mundo inteiro, inclusive, dos investidores brasileiros. Ou seja, podemos encarar isso como um termômetro da economia global. E se voltarmos um pouco no passado e analisarmos os últimos crashes das bolsas americanas, você iria notar que houve um impacto muito forte nas bolsas do mundo todo. Então, acompanhar essas movimentações pode te auxiliar na tomada de decisão. E com o recurso dos sinais internacionais, você acompanha a movimentação dos principais índices e ativos do mercado americano para balizar as análises e operações, uma vez que é o mercado que costuma editar o ritmo do mercado global. E por esse motivo, a Nelogica oferece os sinais de ativos internacionais para que você possa acompanhar essas informações valiosas diretamente no seu ProfitPro. E os sinais internacionais que você vai acompanhar são Dow Jones, CME, que é a Bolsa de Chicago, Nasdaq e Nise. No entanto, é importante deixar claro que esses ativos não são operáveis, pois não são negociados na B3 e que possuem um delay de 15 minutos em relação à cotação em tempo real. Já os sinais internacionais em tempo real, você pode conferir contratando os módulos opcionais diretamente no site da Nelogica ou na sua ProfitStore, diretamente na plataforma, em qualquer versão do Profit. E agora que você já compreendeu a importância dos sinais internacionais, nós vamos nos aprofundar um pouco mais sobre o funcionamento de cada um deles. E é claro como isso pode ser um diferencial no seu trade. O primeiro sinal internacional que vamos conhecer é o índice Dow Jones. Isso mesmo, Dow Jones, o criador da teoria de Dow, que muitos traders utilizam em suas análises diariamente. E já o índice Dow Jones Industrial Average, ao lado do Nasdaq Composite e do S&P 500, são os principais indicadores de movimentos do mercado norte-americano. Por isso que o sinal do Dow Jones é um recurso extremamente valioso e que nos permite acompanhar mais de 2 mil índices do mercado americano em nossa plataforma. Ficou curioso? Então vamos agora para a tela do ProfitPro saber mais. Para conferirmos os sinais internacionais do índice Dow Jones, inicialmente vamos abrir um novo gráfico. Aqui nós podemos digitar algum ticker. Por exemplo, DJI, que é o próprio Dow Jones Industrial Average. E vamos dar Enter. Perceba que nós conseguimos acompanhar o gráfico do índice Dow Jones diretamente na nossa plataforma, que serve como instrumento de comparação de desempenho para as bolsas de valores. Nós podemos até mesmo adicionar outros ativos. Para isso, vamos adicionar um novo gráfico, novamente digitar o nome e selecionar na lista de ativos qual desejamos inserir no gráfico. Ou então, podemos simplesmente definir neste campo a bolsa desejada. No caso, vamos selecionar Dow Jones e conferir os ativos disponíveis para as nossas análises. Podemos também verificar o Dow Jones Brasil Titans 20 Index, o BR-20, que é composto pelas 20 maiores empresas brasileiras, conhecido também como o Índice das ADRs, ações de empresas brasileiras negociadas nos Estados Unidos, que apresentam grande peso no nosso índice Bovespa. Dessa forma, você consegue acompanhar os principais índices Dow Jones do mercado de ações norte-americano utilizados no mundo inteiro por traders e investidores profissionais em poucos cliques. E podemos até mesmo utilizar indicadores técnicos e aplicar estudos de mercado nesses ativos. Ou até mesmo conferir as cotações da nossa grade de cotações de forma muito simples. E esse é um grande diferencial que vai complementar as suas análises de mercado daqui pra frente. Porque, como falamos, o mercado financeiro nos Estados Unidos é o mais importante do mundo e impacta, com maior ou menor intensidade, todas as bolsas de valores ao redor do mundo. E no caso do Brasil, essa influência é enorme, porque tudo o que acontece nos Estados Unidos relacionado à economia acaba respingando no Brasil. E são poucas as vezes que o índice Bovespa não segue a mesma direção dos índices americanos. Isso pode ajudar o trader a prever correções de mercado ou fortes movimentos de tendência que são iniciados no mercado externo, por exemplo. Já percebeu que acompanhar os sinais internacionais pode ser um divisor de águas para aprimorar as suas análises de mercado, não é mesmo? E ter esse tipo de informação vai trazer insights precisos sobre as movimentações dos preços dos ativos e que vão aumentar a performance das suas operações. E esse é o caso do próximo sinal internacional que você precisa conhecer, que é o da CME. Também conhecida como Bolsa de Chicago. O sinal da Bolsa de Chicago possibilita acompanhar a cotação de centenas de ativos cotados na Bolsa de Chicago, a Chicago Mercantil Exchange. E essa bolsa negocia vários tipos de ativos financeiros, como por exemplo, taxa de juros, ações, moedas, commodities, futuros e é a maior bolsa do mundo no mercado de opções. E lá também estão disponíveis as cotações do S&P, S&P Futuro e Micro S&P Futuro. Por isso, vamos aprender a ver tudo isso na prática, na tela do nosso Profit Pro. O sinal da CME nos possibilita acompanhar a cotação de centenas de ativos cotados na Bolsa de Chicago. Por exemplo, podemos verificar o Eurodólar, pela sigla EDFUT, e também o Nasdaq 100 Index, o NDFUT, que são dois ativos muito importantes para acompanharmos no mercado externo. Mas nós também podemos conferir o sinal do S&P 500, o índice financeiro composto pelo desempenho das 500 maiores empresas de capital aberto dos Estados Unidos. Você conhece o Ibovespa, o IBOV, certo? Esse seria o IBOV americano, que é o S&P 500. E esse ativo é muito importante para acompanharmos em conjunto com o índice Ibovespa. E é fundamental que o trader acompanhe e entenda a importância desse índice, porque ele é considerado um dos índices mais importantes do mercado financeiro global. E além disso, o trader deve considerar a correlação positiva do índice americano S&P com o mercado brasileiro. Se o saldo da Bolsa americana estiver positivo, a tendência é que o do nosso país também esteja. E essa movimentação é bastante observada para operações de day trade e swing trade. E novamente, isso pode ajudar o trader a prever correções de mercado ou fortes movimentos de tendência que são iniciados no mercado externo. Todos esses recursos que você está vendo agora com certeza vão fazer a diferença na forma como você enxerga o mercado financeiro e toma decisões melhores daqui para frente. Por isso, continue com a gente, porque agora vamos conhecer um sinal internacional da Bolsa das maiores empresas de tecnologia do mundo, a Nasdaq. E através do sinal da Nasdaq, é possível acompanhar a cotação de cerca de 3 mil ações listadas na Bolsa americana. E nessa Bolsa estão listadas ações de grandes empresas de tecnologia, como a Amazon, Apple e Tesla, por exemplo. E agora, vamos para a tela do ProfitPro conhecer tudo sobre o sinal da Nasdaq. Para conferirmos os sinais dos ativos da Nasdaq, o caminho é o mesmo. Nesse caso, podemos acompanhar a cotação das maiores empresas de tecnologia e internet do mundo, como por exemplo, a Apple e a Amazon. Então, caso você possua BDRs de alguma dessas empresas, agora você pode conferir a cotação do ativo principal diretamente no seu ProfitPro de forma muito prática. E como falamos anteriormente, podemos até mesmo utilizar indicadores técnicos e aplicar estudos de mercado nesses ativos. E lembrando que mais de 3 mil empresas estão listadas na Nasdaq. Além disso, o seu volume médio de negociação diárias também chama atenção, tanto que chega a ultrapassar a análise nesse sentido. Portanto, é considerada a Bolsa com o maior giro financeiro do mundo em um único dia. Por isso, a importância do trader ficar atento às movimentações do preço desses ativos que dominam o volume financeiro global. E lembrando que você pode verificar o status do sinal do ativo diretamente por essa sinalização amarela na aba de ativos, dessa forma. Ou então, ao lado do nome do ativo, bem aqui. Selecionando o ícone amarelo ao lado do nome do ativo na parte superior, você pode conferir as informações de negociação do ativo, como o período de negociação, a bolsa de origem, junto com o status da cotação. E também a possibilidade de assinar o módulo opcional para receber os dados das cotações dos ativos internacionais em tempo real para qualquer versão do Profit. Chegamos ao último sinal internacional que você precisa conhecer para ficar 100% conectado no universo do mercado financeiro global. Vamos conhecer agora o sinal da Bolsa de Valores NYSE. O sinal da NYSE possibilita acessar a cotação de mais de 3 mil ativos da Bolsa de Nova York, um dos mais importantes centros financeiros do mundo. E com ele, você pode acompanhar os ativos listados da NYSE como a Berkshire Hathaway, Alibaba, Visa, Disney, Coca-Cola, McDonald's, Walmart, entre diversos outros ativos de relevância mundial. Então, vamos para o Profit Pro que eu vou te mostrar rapidinho como utilizar isso na prática. Então agora vamos conferir os sinais internacionais dos ativos que compõem a maior Bolsa de Valores do mundo, a NYSE. Basicamente, o caminho é o mesmo que já estamos realizando. Podemos digitar o nome do ativo, por exemplo, a empresa Nike, de bens de consumo, ExxonMobil, do ramo petrolífero, Pfizer, do setor farmacêutico e Goldman Sachs, do setor financeiro. E pronto! Perceba que os ativos são inseridos nos nossos gráficos com sucesso. E uma importante diferença entre a NYSE e a Nasdaq diz respeito aos principais setores das companhias listadas. Nesse sentido, enquanto a NYSE comporta companhias de setores tradicionais, como bancos, petrolíferas, varejistas e mineradoras, a Nasdaq fica com aquelas empresas de ramos mais inovadores, principalmente da área de tecnologia e internet. Por isso, essa é a importância desse recurso, porque os índices do mercado de ações da NYSE são acompanhados diariamente por todo o mundo. E muito importante, você tem a possibilidade de acompanhar as ADRs listadas na NYSE diretamente no seu Profit Pro. Dessa forma, você consegue acompanhar e comparar as cotações das ADRs com o seu respectivo ativo, como por exemplo, a ADR da Vale e a cotação da Vale aqui na B3. E lembrando que você pode contratar os módulos opcionais para ter acesso aos sinais internacionais em tempo real diretamente na sua Profit Store. Nesse vídeo, você viu como os sinais internacionais da NELOGICA vão aumentar o seu arsenal de informações sobre os principais ativos e índices que impactam o mercado financeiro. E ainda, vão te fornecer insights únicos para você tomar decisões ainda mais precisas no mercado. No entanto, lembre-se que esses ativos não são operáveis, pois não são negociados na B3. E também possuem um delay de 15 minutos em relação à cotação em tempo real. E agora, caso você queira turbinar ainda mais as suas análises, você pode contratar os módulos opcionais dos sinais internacionais para que você receba em tempo real as cotações desses ativos e índices em qualquer versão do Profit. Então, vamos juntos seguir em frente para dominar o mercado. Segue o fluxo e bons trades!